Música Obrigado, obrigado por todo esse carinho, todo esse amor, essas coisas lindas Que mais uma vez, agradeço de vocês nessa noite maravilhosa Desejo a todos uma, muita alegria, muita saúde, muita paz, muito amor nesse Natal Que esse ano novo seja de muita saúde, muita paz e muito amor sempre O amor é a coisa mais importante da vida e a saúde, né? Obrigado, feliz Natal, feliz Anotão Música Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir Ó, o que brilha a noite a qualquer hora me fazendo sorrir Claridade, fonte e amor que me acalma e cedo Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz Raio duradouro que orienta o navegante perdido Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos Livre das estrelas do universo, seu olhar no mundo E essa luz É claro que é Jesus Essa luz Siga em paz o caminho da vida, porque O caminho, a verdade e a vida é você Por isso eu te sigo Jesus Jesus, meu amigo Quero caminhar do seu lado e segurar a sua mão Mão que me abençoa, me perdoa e afaga o meu coração Estrela que nos guia, a luz divina, o seu amor nos conduz E essa luz É claro que é Jesus Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz Obrigado 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 Obrigado